A química contempla muito o nosso cotidiano. A partir do momento que você começa a estudar a química, você começa a entender uma série de mecanismos que acontecem na nossa vida no cotidiano. Então isso torna a disciplina como um todo bastante interessante, porque você começa a ver aplicações na sua vida. Então ela contempla diferentes áreas. O profissional em química é responsável por qualquer coisa que tenha a ver com a transformação da matéria. Então no mundo corporativo, no mundo produtivo, o químico é responsável pela transformação dos reagentes nos produtos que você quer vender, que você quer fazer. A área de química nos possibilita, desde atuar em uma sala de aula, no caso a licenciatura, informação básica, assim como também em segmentos industriais, laboratórios de pesquisas, tanto acadêmicos quanto industriais. E isso, na minha opinião, o curso contempla muito bem, porque o aluno consegue partir por todas essas áreas de maneira tranquila, sem ficar preso a uma ou outra escolha. O nosso curso participa do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Esse programa é um programa da CAPES, que oferece bolsas para alunos que vão desenvolver atividades nas escolas. Além disso, existem as bolsas de iniciação científica, em que o aluno vai trabalhar no laboratório de pesquisa, juntamente com o professor orientador, e desenvolver um trabalho que, muitas vezes, é um trabalho, o trabalho é um ramo de um trabalho de pós-graduação. Então, a iniciação científica também é uma oportunidade importante aqui. E além, logicamente, do acesso aos programas de pós-graduação do campus. Então, nós temos diferentes programas de pós-graduação, que também podem receber os alunos formados em licenciatura em Química. As oportunidades, eu olho como um todo, como um ex-aluno do curso. Desde o primeiro momento, no partir do segundo semestre da graduação, eu já pude ter contato com projetos de iniciação científica, ao qual os nossos docentes, eles se dividem em vários grupos, cada um na sua área em específico. E, no meu caso, eu tive a oportunidade, desde o segundo semestre, já iniciar a questão de iniciação científica, e também como toda a questão dos projetos que a universidade oferece, como projetos de extensões, programas de PIBID, mas também como a carga que nós temos dado o curso em específico, que é desde disciplinas específicas, assim como todo o conteúdo pedagógico, as matérias pedagógicas que nos oferecem. Como eu estou me formando agora no final do ano, no curso de Química, eu pretendo seguir na área de mestrado e dar aula, seja em ensino médio ou em ensino superior. O mercado de trabalho para os formados é muito vasto, porque o aluno pode, tanto ir pensando já na parte das aulas, de ser um professor dentro da área do ensino médio ou até mesmo do ensino superior. Além disso, os professores, praticamente todos, eles são pesquisadores, então o aluno já pode buscar uma iniciação científica e já começar a ver como é o trabalho dentro da pesquisa, além de você poder estar fazendo um estágio e sentindo como é trabalhar dentro da indústria. Então, o aluno saindo daqui formado, ele consegue facilmente entrar nesses três maiores campos dentro da química, da área da química. É um mercado crescente, então, desde que a química atua em várias áreas, então é um mercado que está continuamente crescendo. Eu acredito que ele não terá dificuldades de novas oportunidades no mercado de trabalho, é um mercado crescente. Eu escolhi o curso porque eu gosto muito dessa área científica, estudar como as coisas acontecem, por que elas acontecem, entender a natureza e o mundo à nossa volta e como a química está ligada nisso mesmo, né? Além do que, eu gosto muito da parte científica, de perícias, essas coisas, e a química está muito atrelada a isso também. Desde o primeiro momento, quando eu entrei no curso com uma visão totalmente diferente, posso dizer que hoje eu saí com uma experiência que eu não imaginava que eu pudesse ter e uma bagagem preparada para poder encarar o mercado de trabalho. O que eu mais gosto no curso, eu sou uma pessoa muito visual, que gosta de pôr a mão na massa, então, quando se trata de aulas em laboratórios, na qual você vê na prática aquilo que você está vendo na teoria, para mim, isso é o que eu mais gosto. Um perfil de um aluno bem-sucedido para o curso de graduação e licenciatura em química é o perfil, costuma ser o perfil de alguém curioso, que quer entender por que as coisas se comportam como a gente observa e gosta de formular hipóteses para tentar prever como as coisas vão se comportar a partir do entendimento que a pessoa adquiriu sobre como as coisas se comportam, que é basicamente como a ciência funciona. Então, esse é um perfil muito bem-sucedido para o curso de química. Legenda Adriana Zanotto